Pega! E aí, povo? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso Coffee 2002 Barra Seca Eu vou jogar com Leona Benimaru e Andy Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi Se você gosta de Coffee aqui, é a sua casa, é o seu lugar Então deixa sua curtir aí, porque é muito importante, muito mesmo E vambora, gente, esse cara joga muito bem Esse não é o time dele, eu joguei com ele Joga muito bem mesmo, vambora Vambora, Leona Jogando no Fightcade, tá? Não sei se eu já falei Acha! 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 Bebam água Mulher, Ana, eu amo tanto essa mulher Se vocês soubessem, gente Não vão jogar muito bem com ela Tomei ver Tomei ver Eu amo essa mulher, gente Queria saber jogar com ela Nossa, vem! Mandou uma dessas sério? Ok Viva Mitchell! Viva Mitchell! Viva Mitchell! Tomei ver Vai na frente do outro. Atenção! Vou colocar o engine primeiro. Vai, engine, bora fazer alguma coisa! Vai, engine! Arcaaaaaa! Esperando fazer isso, né? Vai, engine! Meu engine não tá fazendo nada! Vai, engine! Vai, engine! Vai, engine! Nem ele acreditou que tinha pegado ali. Escuro a barra sem querer... ... ... ... ... ... Tem, cara. BALREONA! BALREONA! E vamos agora Não, 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 não. Se a gente ganhasse uma fish vai ficar feliz. Ele puniu todos os meus pulos errados, todos. Se a gente ganhasse uma fish vai ficar feliz. Se a gente ganhasse uma fish vai ficar feliz. Minha fort falhou Nossa, pegou! Hum, que que eu fiz isso? Vai, vai! Aceita, 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 aceita! Será que vem aí? Ele tem uma whip fortíssima. Será que vem aí? Não. Vai! Uaaa! Ai! Nossa, esse aí joga no erro mesmo, viu, cara? Será? Sério? Eu vou... Só lamentos. Não acertei nenhum com o Kaleona, né? Tomara que tenha a oportunidade de fazer essa caractere. Não acertei nenhum. 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 Ai, ah, você vê que ele foi, né? Eu joguei com esse cara já, ele joga muito bem, ele é muito forte. De novo. Estou dando pela nas costas, mas não está dando dano. Dá lá. Dá lá. Ah, foi tão bonito as coisas da Koenji. Droga. Querendo farofar. Gyu. Gyu. O que é isso? Pois é! A Fiveρώ التönet όπως! Também não está vendo nada! Então, vamos lá. Não. Vamos. Você vai morrer. Vamos! Eu sou o player 1 a 2 Continua sendo o player 2 1 Who knew? Vixe, gente Euer Green Counter Nossa, eu tô vendo ele jogar com a Whippy. Embora, estamos no jogo ainda. E aí E aí E aí O que é isso? Tch ben. Fai. Não, tch Transmédia tá ligado. Não defendo. Tchau! Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.